Apreensão, isolamento social, mudança de rotina. Uma receita nada boa para a nossa saúde emocional. E os números mostram isso. Uma pesquisa recente realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que durante a pandemia de coronavírus, os casos de ansiedade e estresse mais que dobraram no país, enquanto que os de depressão tiveram um aumento de mais de 90%. Ainda segundo a pesquisa, os registros foram maiores nos trabalhadores que tiveram que continuar as atividades mesmo durante a quarentena. Mas quem ficou em casa durante esse período também tem sentido os reflexos, como contesta a psicóloga. Nesse momento, nós estamos vivendo um período de uma ansiedade coletiva. Nós estamos vivendo um momento histórico na nossa sociedade, o mundo inteiro nessa pandemia. E aí o que acontece? Nós todos estamos assolados, está trazendo para nós, para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, na nossa casa, para a nossa família, esse sentimento. Então, estar ansioso nesse período de pandemia mundial é um sentimento normal. Para muitos brasileiros, o isolamento forçado, o medo de pegar ou passar a infecção para outras pessoas e a incerteza sobre o fim da pandemia estão entre os principais fatores de apreensão. E passar por tudo isso sozinho em pequenos espaços, como apartamentos, também não ajuda. Mas, como apontam os especialistas, algumas atividades podem amenizar a situação, como seguir uma rotina, interagir com os amigos mesmo que de maneira virtual, manter a casa arrumada, iluminada e ventilada, praticar exercícios, buscar atividades novas. O ideal é tentar ocupar a mente para evitar os pensamentos ruins. Então, vamos fazer o famoso pote da gratidão. Você separa um pote, um pote qualquer na sua casa e comece a colocar diariamente o que você tem para agradecer por aquele dia. Olha, hoje eu quero agradecer porque eu consegui não pensar em só coisas negativas. Hoje eu falei com uma pessoa que eu não falava há bastante tempo. Hoje uma pessoa me fez um elogio e assim por diante. Ah, mas além dessas práticas. Bem, você pode se exercitar. Ah, mas eu sou sedentário, eu não gosto de exercitar. Você pode fazer uma pequena caminhada. As suas arrumações que você pensa em fazer há um bom tempo, seja arrumar fotografia, seja arrumar um armário, o guarda-roupas, o que você tiver para organizar. Parece uma coisa também bem simples quando a gente fala em organizar alguma coisa, um armário, tudo isso. Mas a dica é porque quando a gente começa a organizar os nossos pertences, as nossas coisas que estão externas, isso está externo, a gente começa a se organizar por dentro. Ainda segundo a psicóloga, outro apoio muito importante deve vir da família. Um dos segredos da família e das pessoas que estão próximas, que convivem juntas, é que elas devem ser facilitadores da vida. Elas não devem ser dificultadores. A gente convive, a gente tem um dia a dia juntos. Vamos facilitar a vida uns dos outros? Está todo mundo sofrendo, está todo mundo ansioso. Mas vamos tornar esse momento melhor comunicando seus sentimentos. Falando assim, olha, hoje eu acordei mais feliz. Ah, mas eu não estou feliz. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei que parece uma coisa um pouco simplista, mas se quem está do meu lado, quem é da minha família, eu não consigo me abrir, eu não consigo conversar, eu não consigo fazer uma tarefa junto com essa pessoa, eu devo modificar isso. E como a situação da pandemia é nova para todo mundo, esse é um período que exige calma e paciência. Ainda assim, se a ansiedade e a preocupação for constante, é preciso ficar atento a alguns sinais para saber a hora de procurar apoio profissional. Essa pessoa, nesse momento, pode ser que ela se sinta mais triste pelo isolamento, isso é normal, ela precisa saber disso. E se ela identificar que essa tristeza, essa vontade de chorar, tudo isso está persistindo por mais de duas semanas, ela deve procurar ajuda. Isso é muito importante, porque você sentir uma tristeza um dia, dois, cinco, passou de 15 dias, a gente já pode pensar numa depressão leve. E para tentar deixar a situação um pouco mais leve, como lembra a psicóloga, por mais difícil que esteja esse momento, ainda é possível manter a esperança de dias melhores. Uma mensagem que eu quero deixar, quando a gente fala que vai passar, a gente não está falando um clichê, isso vai passar, a humanidade já passou por muitas coisas. É normal você sentir desesperança, é normal você olhar uma determinada notícia e falar o que está acontecendo, o que vai ser de nós. Isso faz parte desse momento. Dê o sentimento de tristeza, aquele dia você está se sentindo mais prostrado, mais cansado. Converse com alguém, escreva sobre isso, pense naquela dica que eu falei de buscar algo para agradecer, faça um exercício, uma caminhada, cuide das plantas, se você tem animal de estimação também, isso é bom, a companhia deles, mas não se isole, e não pense que é somente você que está tendo essa montanha russa de sentimentos. Então, é muito normal, esse normal no sentido do habitual, do que a gente está passando, de você acordar bem, depois você não está tão bem assim, e terminar o dia talvez um pouco mais ansioso. Se conheça mais, aproveite esse tempo para isso.